Nós já estamos de volta, olha só, na nova alta paulista, as prefeituras seguem com os levantamentos dos estragos provocados pela chuva em prédios públicos, casas e pontes da área rural. Cinco municípios foram atingidos. Vamos conversar ao vivo com o repórter Rubens Nakato, que está acompanhando todo esse trabalho. Nakato, bom dia para você. Algum número, algum levantamento já foi identificado, já foi advogado? Bom dia. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, ainda não, viu? Como foram muitos estragos, todas as prefeituras desses municípios na nova alta paulista continuam realizando esse levantamento. A prefeitura de Dracena, maior município da nova alta paulista, segue com o levantamento dos estragos em prédios públicos e, por enquanto, ainda não divulgou o valor do prejuízo. Hoje foi publicado oficialmente o decreto de situação de emergência. A partir de hoje, também, em Dracena, o local para entrega de donativos, para ajudar as 91 famílias, que, segundo a prefeitura, perderam tudo, foi alterado. As doações de roupas, móveis e alimentos devem ser levadas à Secretaria de Cultura, que fica na Avenida Presidente Roosevelt, número 1533. Durante todo o dia, há equipes para atendimento. Por causa do temporal de granizo, foram suspensas também as aulas em 22 escolas municipais e os atendimentos em dois postos de saúde dos Jardins Alvorada e Santa Clara estão interrompidos. Quem precisar, será direcionado ao posto de saúde do Jardim Brasilândia e também ao postão, o central, viu? Quanto aos estragos na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, entre Tupi Paulista e Santa Mercedes, o DR informou que já iniciou estudos topográficos e levantamento geológico para definir qual o reparo adequado no local, onde uma enorme cratera foi aberta devido à força da água. Os motoristas devem continuar utilizando o desvio pela vicinal Panorama Ouro Verde. E o DR informou ainda que não há uma data prevista para a liberação da rodovia tamanho o estrago. Já em Monte Castelo, seis pontes na zona rural estão interditadas. E a Prefeitura Municipal também continua aí realizando o levantamento desses estragos causados aí pelo temporal do fim de semana. Casa Grande. Tá certo, Nacato. Esse caso que você mostrou da ponte me lembra muito aquela ponte na região de Catanduva, que há mais de um ano foi levada pela força da chuva e até agora não foi resolvido. Obrigado pela participação. Bom dia pra você. Obrigado por assistir.